Vem sempre alguém no cosmos Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, mas estrelas é que está seu tesouro É nas costelas, pois que a luta vai começar E aqui o bem e o mal até o bem escanhar Silêncio nas estrelas, o grito ecoando no ar Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, eu sou de aquão Fériques, guia pro bem teu guerreiro Andra-me de seu cavaleiro Cavaleiros, eu sou de aquão Na terra eles são bravos, nas estrelas é que está seu poder São cinco cavaleiros combatendo sempre as forças do mal Valentes destemidos nessa luta eles só pensam em vencer São magos das estrelas eles são os cavaleiros astral É nas costelas, pois que a luta vai começar E aqui o bem e o mal até o bem escanhar Silêncio nas estrelas, o grito ecoando no ar Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, eu sou de aquão Pega azul, pega azul Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, eu sou de aquão Fériques, guia pro bem teu guerreiro Gelo, dragão e os guerreiros Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, eu sou de aquão ... Rápido, dragão e os guerreiro Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá se proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega dos frentes e desejarem a alzar Pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá, guerreiro das estrelas Senseiá, nada a comer Senseiá, unidos por sua força Senseiá, pega dos até vencer Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá se proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega dos frentes e desejarem a alzar Pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá, guerreiro das estrelas Senseiá, nada a comer Senseiá, unidos por sua força Senseiá, pega dos até vencer Pega dos frentes e desejarem a alzar Pega dos frentes e desejarem a alzar Seu sonhador ninguém irá roubar Senseiá, guerreiro das estrelas Senseiá, nada a comer Senseiá, unidos por sua força Senseiá, pega dos até vencer Senseiá, pega dos até vencer Ouvir uma canção É melhor do que chorar Recebo o meu calor E nem penso em se entregar Os Cavaleiros do Zodíaco Hades, a saga do santuário Versão Brasileira Alamo Não vou esperar Que o mundo irá mudar Tão depressa assim A luz dominar E as trevas acabar Eu vou lutar, acreditar Até o fim Vou caminhar E te buscar Até te encontrar E sempre devagar E sempre devagar Eu vou me aproximar Do pouco que sonhei De todos que eu amar O tempo vai passar Mas não desistir Mas não desistirei Eu vou te entregar O amor que eu sonhei A dor que vem nos cercar Que nos força a desistir Teremos que enfrentar Sei que vamos conseguir Não quero mais me render Nem só se me machucar Eu não quero perder Meu destino é lutar Tudo que eu conquistei Por você eu não quero mais perder Pra sempre guarde Tudo que falei E escute Deste amor Não desistirei É o meu sonho